Rogério tá na bola, o Júnior também, um de cada lado, um é destro, o outro é canhoto. Barreira do Pai Sanduço em movimento, São Paulo põe jogadores ali pra atrapalhar. Tá autorizado, Rogério Senni por cobertura! Gol do São Paulo! Rogério Senni! Sinônimo de precisão. Pode botar barreira, pode treinar, pode ensaiar, ele vai lá e confere. Na marca de 19 minutos do São Paulo, abre o flagrante.